Tá faltando aqueles divas na conta. Pra você poder ficar gemadão, não perde tempo não, doidão. Acesse reidoscoins.com.br Então, já deixa o likezão, compartilha, se inscreve no canal aí, meu parceiro. E é nóis, hein, doidão. Eita! O que é minha opinião? Pronto, meu opinião é aquela ali. Acabou. Aí, ganha R7 ou mora, otário. 150 nos dois, 170. Eu voltei, mas caliquete, tchau. Vamos lá, não tem um, não tem um, não tem um. Mano, mas seria 150 e ninguém jogou aqui, piado. Não seria o 150 dos dois e ninguém jogou aqui. E eu ia fazer outra ainda se alguém não chasse. O miado, escada, os traders. Tem um Skylion, alguém aí, não? 31. Crudou. Um tiro, um tiro, um deitei? Um deitei. Tá uma porra. Uh, uh. Ah, que Jesus, toma aí. Toma aí, cara, cara, cara. Lá, mata ele lá. É o natado direito aí. Granada? Relaxa, zima dentro da Gareth, tiver alguém morreu. Não tem. Esquipo aqui. Fiz bombi atrás do skip, Jones. Deitei, deitei. Lá da casa, hein? Um tiro, um tiro. Um tiro, um tiro. Não tem gelo. Relaxa. Tá aqui, pariu. Mata, mata. Não deixa eu dar não, acho que eu quero perder a minha força não. Vou até aí, timão. Mano mais, é pra você esperar um tipo de bombar. Puxou muito aí pra vocês, os caras. Oh, puxou aqui. Não fizeram o carro, não tinha. Não, o carro teve. Eu não consigo escutar a tua voz ainda, eu não sei porquê. Põe 200, velho. Impossível. Ah, porra, todo mundo aqui vendo. Que, 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 que. Pensei que eu morri no soco, velho. Eu tava, eu tava, eu errei. Oi, como você tá? Leve, leve, leve. Eu não arrejei, não vou passar por vocês, galera. Meio todo soco. Dois, meio, fez bomba no next. Deu, até aqui no esquerdo. Deu, de. Flug. Almoja. Fri tem um. Fri tem um. Um, vai, tá? Fui, tá? Pula de boca na minha doze, vai. Filha da puta. Trabalhando, trabalhando a dignidade. É que eu, viado. Fui, irmão. Salvou. Deu, 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 deu. Joga, joga, joga. 3 2 aqui o granadinho na esquerda segura segura mais um eu vou fazer algo agora sobrenatural ela tá na mesma casa viado parece que ela alugou ela deu uma bomba no pé dela tá com gelo não puxou em mim o outro freio puxou outro puxei era para ter um cara aqui viado olha tá grudando agora agora que tem violência nessa mina ajuda ajuda porra mas é certo que usa eu morri eu conheci ele desde os dinheiros velho que nós jogava ele tem vida da esquerda ele é o branco ali embaixo tomando o seu cu também né fubu que virou palhaçada isso aqui já e aí e aí e aí chega de maci no bagulho e pai chega de uma sim pai é assim mas é cachorro velho mas é grana da fuga da puta e nem que coisa feia ali viado ali viado essa daqui que eu fiz que o cara aqui agora foi muito lindo e aí e aí a minha mira muito 80 minha mira viado eu tenho muita abre é é possível que esse cara faz da vida viado passar o cr7 ali é louco parceiro olha isso que não pode é isso que não pode e morrer por outro eu já vim salvar a minha eu já vou jogar meio para ter a finalidade aqui ó e aí e aí eu acho que tá faltando informação de jogadores números e aí oi na evely também né a época a gente marcando amor e aí oi 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 vamo oi 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 o que é isso é muita confiança envolvido aqui no jogador de free fire onde joga 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 aí você tá precisando para que dia porra amanhã não precisava disso não precisava tomando com o doente é o teu caralho eu não gostava o mesmo a gente também é 32 e marcado na caça amarela marcado na casa e outro passou para o meio passou outra esquerda e não são três que três maconheiros vou te tomar assim drogado é isso mesmo então comigo aqui para a esposa mais um eu vivo aí é porque ele passa muito rápido eu jogo para cá filho da por que lixo e aí mandou estressado e a bota granateiro carai ficou bem mais dinâmica nossa tava virar uma bomba da bomba não ficou mais dinâmica nossa caro hoje morreu o público tá caçando sem madeira na direita não é o que derrubou a direita vai passar para salvar mano mira 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 não tu não vai esquerda passando jones não vai salvar nunca na vida joga comigo por favor morrer o amor acabou já podia não do outro ouixi E garante, gente, aí, George. Uma co... Desgraça! Boa, Nect. Boa, Nect. Boa, vai. Boa, no meu pé. 31. Ah, não montou. Tô rilando. Não, não, não. Simplesmente a gente tô perdido, tô falando sério. Nect, não olha a boca, viado. Jogando. Ai, eu tenho muita bebê. Não, eu fui puxar o baú e não tinha o baú. Ah, tá. Macro, vem, vem. Vem, Tchuchu. Jogando tudo aí com o Jones. Vem, Tchuchu. Pra granada aí, Tchuchu. Pra granada aí, Tchuchu, agora. Ele tá na última. Dá pra chegar que esses vídeos são sós. Não dá pra enxergar, tá congelando a minha cara? O que gelo não é meu não, cara? Não dá nada. Mais uma grada, pra granada. Um tiro, 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 up up. Tchuchu, Tchuchu, Tchuchu. Tchuchu marcada? Não é isso. Boa. A internet caiu, viado. Subiu no meio. Subiu no meio, eu sou no meio aqui comigo. Boa, boa. 2x2, Tchuchu. Tem um embaixo comigo. Tchuchu, tum. Subiu, subiu. Tchuchu. 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 Pega o pneu, coça a tua, Tur. Vai pegar o pneu. Pegou. Foda-se! Eu cheguei ao primeiro. Dois... Vai levar um cap e vai cair, eu mato. Um, dois, Skyler mais tapa. Cadê? Double! Skyler! Desenquanto, e pra onde será? Corre! Propaganda do YouTube aí! Esqueça tudo! Esqueça não sei o que! DT1, DT1, muita mira! Finalizei. 650, 650, na esquerda, mata! 650, 650, uma bala! 54, tem 300! Tá trolando! Olha aqui! Se tu deu 54, mais 300, quem contou? O meu ou o teu? Perdemos, perdemos. Perdemos. Ah, Dior! Tá de sacanagem, Dior! Tá trolando, velho! Meu Deus! Eu matei 18! Pode perder! Porra! Boa! Boa! Olha aqui! Vai tomando o cu! Entra a sala agora, mano! Entra a sala agora, 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 agora! Desgraça! O teu que não contou, cara! Desgraça, velho! Sai de ônibus e entra a Luca, mano! Desgraça! Não contou isso! Água! 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 A Luz ganha a Copa No Bruto, aliás? Eu falei ainda! Ai, os caras aqui! Ficam bolados bem! Ai, que fi que, foda-se! Todo mundo sempre foi bolado comigo! Toma bomba e no pé, filha da puta! Fica na hack, viado! Ah, fudeu! Agora é pronto! É hack! É hack! Tô falando! Toma aí, horrível! Não sei se eu tenho essa boca! Eu vejo todo mundo rico e único que tá fudido era o que ria na minha cara! Ai! Cadê a minha mano? Meu Deus! A gente foi já, mano! Já, pô! Bom dia, luco! Tchau! Vimos aqui! Není, isso era perrengue e depois virou alegria! Glória! Ei! O cara me deu um código, Dionísio! Caraca, que eu sou um menino novo! O cara pediu um código! Eu peguei um código novo! Que o cara da galera acabou de me mandar e mandei pro cara! Ele mandou um print, deu erro! Não manda outro! Ah, tá bom! Cara, acho que eu sou um menino novo, viado! Ai! Agora é só uma bomba usada! 10 de dano no capa! Cala a boca, cara! Tem uma bomba usada! Vai! 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 59 no outro ele nem tinha dinheiro já usava roupa cara eu tô sem bomba de uma casa de uma casa o caralho socorro porra salvando aqui um tiro marcado relaxa papi relaxa papi eu muito tempo que eu quero jogar para vocês também agora para dar o lado esquecendo de comprar bomba não sabe jogar um cara pinto eu vou me botar não me botar no socorro Socorro! Que isso, velho? Atira-te! Não vale! Não vale! Não vale! Não vale, cara! Não cai, não vai! Mãe, não sople! E aí A gente fica entrando na próxima e ponto Eu só rodei 5m mais nada Ele dá peito pra teto Eu sei que senhor de deus O que é isso? Eu não consigo entender nada Que ele tá falando de verdade Ai tu tá querendo multa Ai tu tá querendo multa Calma ai né Dihan Que porra é essa Dihan Eu botei com o fama Bora, bora, bora Pega, pega, pega Calma Calma meu Fala pra não Isso aqui não pode Isso aqui não pode Isso aqui não pode Ajuda, ajuda Comem Amooo Vai matar Tô jogando igual aqui Gostra gostra viado O que porra é essa, viado Tu fan, mas cara Meu botei vou pro fan Se doendo porquê? Vai dar peito aqui ó ou é essa dan? Duas carapinas. Eu peguei do chão, tchau! toma! toma, ai esse tomou certo, esse é o meu de uma doente viado, esse é melhor doente viado, yo constru caçam no meu tapete aqui Não tem tcharo, ai que isso pai, só perder, ai tá lu... E foram melhores, certo? É, velho. Dá peito no caralho aí, porra! Toma aí mais três, três capítulos do mundo aí, velho! Caralho, dois capítulos do mundo! Não tá bombando não, velho. Foda-se. Tiro. Porra, eu dei mal um garoto. Achei! Tô girando, papai. Cosse, per. Toma, toma! Vai dar peito! Meu Deus, piado, velho! Ei, ei, ei! Não dá, não dá, cara! Agora que dá! Que tal o cara comigo? Um pneu aqui, cara. Morri junto. Tô zoando, velho, velho. Eita, guerra. Mas é possível que tu desceu, velho. Agora nós temos que descobrir um jeito de voltar. Tem o pneu aí, cara, na direita, cara. Só que agora vai morrer eu e tu pegando pneu. Caralho, mano. Para a mira! Não vai nada, eu vou parar a mira aqui, velho. Vai, para a mira! Para aí já, parada. Parada? Ó, merda. Aí, a merda aí. Morri aqui já. Morri, foi. Morri. 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 Eu sabia que não dá ver. Eu fui ainda, viado. Isso que é foda, viado. O cara fica abajando na mente. Esse é o pai já gostou do meu, mano. Papelão. Que sensibilidade é essa, mano? Laranja, laranja, laranja. Laranja, laranja. Fudeu. Foda-se não vai correr, não. Tem um laranja. Ganhado. Granada! O cara é o nosso granadeiro que não faz uma granada. Acabou de gastar esse aqui por causa da minha granada. Por que eu perdi essa aqui? Acabou de gastar esse aqui. Acabou de gastar esse aqui. Hoje, né? Alve para... Dois esquerdos. Cara, vai tomar no cu, viado. Vai chitado mesmo. Fala mesmo. Foda-se. O cara da direita, vai. O cara da direita, vai. O pé doido. Vai dentro da casa aqui, ó. Que granada no homem? Tem que ficar por quê? Porra. Tá achando que é meu? Toma a minha coelha, porra. Joga no meio aí, macro. Vocês deitou um aí no meio. Deitou meio, macro. Meio, macro. Só calma, viado. Vou fazer na direita, macro. Deitou aí mesmo, macro. Deitou aí mesmo, macro. Deitou sua costa? Deitou aí. Que a macro tá bebo. Tá bebo. Tá bebo, macro. Tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Sem querer, né? Sem nem saber. Ah, mas eu vou jogar. Não sabia nem entrar do reino. Era mesmo. Pior que era, pessoal. Ai, ai. Dois comigo aqui na casa. Cadê o seu roxo, porra? Cadê o seu roxo, porra? Olha. Sempre solo. Carreira solo. Carreira solo. Carreira solo. Carreira solo. Carreira solo. Saudades nunca. Vou acompanhar o roxo, hein? Uma bala. Uma bala. Uma bala. Uma bala esse cara aí. Esse mercado aqui? Mago. Ah, é. Outro. Outro tira aqui, né? Valeu, vai. Carreira solo. Nesse roxo, viu? Agora eu vou. Esquipinho. Vou beitar ele. Beita ele. Vai de bocão. Aí, ó. Deitei, deitei, deitei. Isso que não pode, ó. Isso que não pode, ó. Ó, ó, ó. É isso que não pode. Tu não fala também, viu? Tu não abre a boca, porra. Dá pra tirar um CR também, né, pai? Eu não tenho CR, cara. Usa o Avenue. Tens que entrar no bom vídeo. Ah, deu uma bocão. Caralho, matou os dois. Vai matar todo mundo. Que Maria. Não, já é do Minix. Vou tomar o doceleiro. Vou tomar o doceleiro. Não, o doceleiro tá aqui. Tá achando o quê? Tem um. Vai. Um balu outro. Vai, vim. Vai, vim. 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 Vai, vim. Vai, vim. Vai, vim. Vai, vim. Tô triste. Vamos, time. Té. O que eu vou passar aí? DT1, bora. DT1, bora. DT2. DT1. Como é que eu vou passar aqui? Caralho. Ninguém interessa. Desgraça! Oh. Não, não. Caralho. Horrível. Dois escadas vão em mim, velho. Onde tem um? Um cheito de... Quarenta aí, né? Eu fiz igual que você fez comigo agora, carreira só. É lá aí, que eu habilitei o hack... Habilitei o cheat... Tá, porra! Habilita tudo aí agora, que deu merda. Ajuda, 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 cara. Deixa eu pular na mirinha, que eu habilitei pelo microfone, tá, amor? Drone é foda. Drone manchou a cena, rapaz. Onde é isso que tem aí, cara? Calma, 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 meu bebê, calma, meu bebê. Caralho. Não deixa pra mim, não deixa pra mim. É, velho. A cozinha é suporte, velho. Tô com certeza, velho. Tô sem arma de rush, cara. Tô rush, eu sou, ele tá falando, cara. Se fosse carro, falei pra tu, calma. É, tu deu som. Pode jogar com ele, pra me matar. Pode vir, bebê. Pode vir, pode vir. Pode vir, bebê. Joga mais, joga mais. Mano, tu ficou todo muito caro, Fiel. Joga mais, joga mais. Macro morreu. Boa, né? Você vai me matar. Macro morreu. Boa. Finaliza, padre. Com o abalo, mancado. Joguei nele, foda-se, tudo. Jogou, pai. Olha, que isso? Tomei capa, viado. Vem, vai que eu não me dei meu capão. Que isso, pai? Não sei se a gente já tá confiantinha, né? morre cara perdeu ainda não pensei aqui perdemos ainda essa porra vai se foda aí